E o Brasil vive uma crise, uma das piores crises hídricas da nossa história, não é mesmo? E a recomendação qual é? Evitar o desperdício. Mas em Macaubal, na região de Rio Preto, acontece uma situação absurda. As casas não contam com hidrômetros, por isso a tarifa para todos os moradores é de apenas R$ 8. Pagando pouco, tem muita gente que não se preocupa com o desperdício. É a gota d'água. Macaubal, na região de Rio Preto, tem cerca de 8 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Por aqui, os moradores pagam, em média, R$ 8 na conta mensal de água, independentemente do consumo. Isso mesmo, o pagamento da tarifa mínima é válido para quem tem casa grande com piscina ou para os comerciantes. E mesmo que o usuário não pague a tarifa, o fornecimento não pode ser interrompido, porque nem todos os moradores da cidade possuem em casa o equipamento que mede o consumo. Das 3.561 residências, quase 1.900 não tem hidrômetros instalados. E em muitas delas, o aparelho nem funciona. Pagando uma conta tão barata, muita gente parece não se preocupar com o desperdício e ignora a crise hídrica enfrentada pelo país. Flagrar pessoas lavando as calçadas não é difícil. Segundo a prefeitura, atualmente 68% da água da cidade é jogada no lixo. Eu não sei se vai a 20, se vai a 25 reais, vai ter um reajuste, isso já está programado já. E aí, a hora que a gente estiver legalizado com todos os hidrômetros, vai cumprir a lei. O município tem o prazo de um ano para abrir licitações para instalação de hidrômetros em todas as casas. Um deputado da região cancelou uma emenda parlamentar que repassaria 150 mil reais para Macaubal. O dinheiro seria utilizado para aquisição dos equipamentos. Nas ruas, os moradores são a favor da instalação dos hidrômetros para que a cobrança seja justa e para que se evite o desperdício. Tem lugar que não tem hidrômetro, a criançada na hora do calor deita e rola na água. Muitos não pagam água. Quem gasta tem que pagar. Em Rio Preto, a situação é outra. Enquanto a média nacional de perda de água gira em torno de 40%, segundo o CEMAI, empresa responsável pelo abastecimento de água no município, a cidade registra 32%, sendo 25% de perda física, com vazamentos e outros, e 7% de inadimplência e furto de água, o famoso gato. Esses são os mais comuns que nós encontramos. Temos um clássico que é a colocação de um obstrutor, que ele entra dentro do hidrômetro e trava, e isso fica dentro do cano. Então, esse nós precisamos abrir, tirar todo o hidrômetro para achar ele lá dentro. Nós temos um outro, que é o arame, em que o cidadão faz um furo e coloca esse arame, e esse arame vai travando todo o mecanismo, e assim vai marcando menos do que ele consome. Um outro também que é com furo, só que em vez de ser um furo no visor, ele faz um furo por trás, e coloca também um objeto em que trava o mecanismo. É crime, estamos conversando com a polícia, estamos conversando com delegados, estamos de olho. Mas por aqui os fiscais estão nas ruas, checando denúncias, orientando os moradores e multando os fraudadores. Nós mudamos todos os nossos hidrômetros. Hoje eles são de vidro e nenhum vai conseguir furar. Se ele tentar furar esse vidro, esse vidro é de estilhaça, tanto por cima como por qualquer lateral. E aí ele vai nos mostrar na hora que ele tentou, porque ele não vai conseguir, tentou fraudar. O fraudador, além de uma multa hoje de R$ 1.650, nós aguardamos depois voltar à normalização, trocamos, ele é obrigado a adequar todo no padrão SEMAI, colocar a caixinha, mudar. Nós colocamos um novo hidrômetro e acompanhamos por três meses a conta. E depois podemos cobrar essa conta que ele provou, que ele gasta mais do que aquela média, até com cinco anos retrativo, com correção monetária, com juros e com multa. Fica muito caro. O SEMAI aqui de Rio Preto utiliza dois aparelhos super modernos para identificar vazamentos e, dessa forma, evitar desperdícios. É o asche de escuta e o geofone. Através do som, os especialistas das equipes de perda conseguem identificar se há vazamento na rede de água ou nos ramais das residências. O nosso desafio da nossa equipe é encontrar os vazamentos que não estão sendo vistos. São vazamentos que eles pegam a galeria, pegam esgoto e aí a gente não vê. Um vazamento para aflorar, ele pode demorar muito tempo e, às vezes, até meses. Então, isso, além da gente ter maior agilidade no conserto, a gente identifica os vazamentos que ainda não afloraram. Iniciativas como essas ajudam a evitar o desperdício e garantem o consumo consciente desse bem tão precioso. Obrigado. 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 Obrigado.